O pediatra Getúlio Júnior foi ouvido por nossa reportagem e falou sobre o assunto. Em geral, os pais se emocionam ao assistir os primeiros passos do seu bebê. Passos esses que serão sempre acompanhados e orientados ao longo da vida. E para isso, é preciso cuidado e atenção especiais. Nesta semana, a Associação Brasileira de Pediatria faz uma campanha de alerta aos pais quanto ao uso do andador infantil. Além de causar lesões a nível das articulações da coxa e do quadril, também o número de acidentes é muito grande com esses bebês. Acidentes provocando, inclusive, traumatismo craniano. À medida que a criança vai crescendo, ele vai firmar a cabecinha primeiro, depois ele firma o tronco, para, por último, andar. Então, não adianta eu querer colocar uma criança que devia estar engatinhando ou arrastando, para andar, porque ela não tem formação muscular, nem nervos periféricos funcionantes, para fazer com que ele já consiga caminhar. Aparentemente inofensivo, o andador, na verdade, tem sido causador de graves transtornos. E não se observa nenhum benefício. E a gente recomenda aos pais que não comprem, que evite esse produto, porque ele vai realmente trazer algum transtorno futuro para a sua criança. E não traz principalmente isso. A gente não vê benefício. Não é uma opinião pessoal, não. Isso é uma questão funcional, a questão da evolução da própria criança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto